é paulo aí ó paulo muito tempo a máquina parada a correia arrebentou tá vendo aqui eu vou ter que arrumar essa correia para trocar mas eu posso ir fazendo outras fitas para você ó ressecada bem ressecada bem ressecada mesmo vou ter que olha para desmontar isso para trocar essa correia eu nunca fui preciso trocar não é complicado em a maquininha é maravilhosa poder tosinho maravilhoso só que eu vou ter que trocar isso agora é brava tem que desmontar bastante coisa para trocar que é tudo colado aqui os parafusos já para não ser fácil de remover eu tenho outra eu tenho uma outra de guardada que é correia também de repente eu consigo da outra mas aí eu vou ver se eu faço as fita é porque fica muito tempo parado né paulo a gente fica quase não aparece mais mais isso parece alguns aí você usa pouco aí resseca o rinho arrebentou mas a gente resolve